Olha nós aqui de novo, muito bom dia! Eu sempre espero que vocês estejam bem, eu estou ótima, graças a Deus, acelerandinha aqui, sobrevoando a BR-101, quase, quase na divisa do Rio de Janeiro com o Espírito Santo, mais um pouquinho a gente já está entrando nesse estado maravilhoso, eu vou filmar um pouquinho para vocês da BR, que está um dia lindo galera, um dia de sol, um dia bonito e Deus é bom, para mim vim cumprimentar vocês e colocar o celular aí no suporte, se tiver muito sol, ele dá reflexo, aí eu desapareço aqui, aí não aparece, porque aquele reflexo eu não apareço, né? E olha, o sol sumiu um pouquinho e eu aproveitei, falei agora ou nunca, vamos começar o vídeo. Galera, vai dar certo para chegar no cliente, no horário, pelas minhas contas aqui, se Deus quiser, estou a 190, 200, mas vai dar certo, e apesar dos atrasos, né? Parei ontem, comi um caldo de Mocotó, caldo de Mocotó, eu comi uma vez, gostei, ontem eu comi, mas estava diferente de ontem, não estava a mesma coisa que da primeira vez que eu comi, ele estava, eu achei mais forte, sabe? Ele foi uma comida que sustentou, vamos por assim, eu não almocei muito bem, mas daí no caldinho de ontem à noite, recuperei, porque é uma cumbuquinha pequena e uma comida tão forte assim, né gente? O que eu ia falar para vocês? Ah, gente, eu estou vendo aí, deixa eu desviar essas tripidação aqui, eu estou vendo uma loja virtual, tá? Mas quando eu lançar ela, para vender os produtos, eu não vou lançar a loja, né? Eu vou lançar os produtos, eu aviso para vocês. Vai ser uma coisa bem prática, galera, vai ser tudo pelo link, mas daí eu explico tudo certinho, só para vocês ficarem sabendo já do que eu estou fazendo, tá? Estou tentando ver, porque tem que ter as artes, tudo certinho, né? E o Matheus está me apoiando, me ajudando e a gente está correndo atrás dessas coisas aí, tá? Os bonés, os bonés, queridos, já estão prontos, lindos e maravilhosos me esperando, porém, não está saindo carga, gente, para o lado de lá, para me buscar os bonés. E eu também, como eu sempre falo, além do canal, eu tenho uma responsabilidade, né? Se chama trabalho, então, esse caminhão aqui está na minha responsabilidade, eu preciso viajar, eu preciso, né? Estar aí trabalhando, não posso me governar para dizer assim, ah, eu estou fechando o caminhão, estou indo lá buscar meus bonés. Não, é assim as coisas, né, galera? Mas, já estão prontos faz mais de dois meses, eu creio. Estão lá na RM Caminhões e o dia que eu for buscar, a gente vai fazer uma live e eu sorteio, né? Além dos bonés, o Raul, que é o proprietário da RM, falou para mim que vai dar mais alguns brindes para a galera e que acompanhar a live, né? Para ser um sorteio ao vivo, na hora, lá. Deixa eu ver aqui o mais que eu tinha para falar. Acho que era isso, eram os bonés e a lojinha, tá, galera? Está vindo por aí. Vou filmar essa estrada maravilhosa, antes que eu passe tudo aqui, não filme nada e fico só falando para vocês. E no mais, vamos, mais duas aceleradas, chegar no cliente. Se Deus me abençoar, gente, Deus é bom o tempo todo, viu? Espero que vocês tenham feito a lição de casa de vocês, quero ler o Salmo 102. Tem gente que já veio lá no direct e me falar que é um salmo bonito, que nunca tinha lido. Que bacana, eu gosto bastante, sim, quando vocês interagem. E se alguém tiver uma ideia sobre as estampas que vocês acham que seria legal no moletom, que a princípio eu vou fazer moletom, né? Calça e blusa de moletom. Gente, se vibrar a imagem, é por causa do suporte, tá? Não está muito... Ele fica preso, mas ele não fica firme o suficiente, né? A tripulação da estrada, ele acaba vibrando. Olha o sol vindo e eu desaparecendo. Aí... Olha a galera passando aí e cumprimentando. E se vocês tiverem alguma ideia do que vocês gostariam, tipo, na camiseta, se, de repente, tem foto do caminhão, uma foto minha, só as iniciais, podem... Vamos trocar ideia aí, galera. Toda a ideia é muito bem-vinda, porque a gente está decidindo aí no que vai fazer. Certinho? Vou filmar a estrada. Dia lindo pra estar acelerando. E coisa boa. Eu vim pelo Rio de Janeiro essa viagem pra ser mais rápido. Normalmente, eu vou ali por Itaperuna, né? Mas essa viagem me pulou o Rio. Que dia bonito. Calor. 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 Ah, belezinha. Já, já eu tô em Serra, se Deus me abençoar. Postinho fiscal. Vamos atravessar a divisa do Espírito Santo, né? Rio de Janeiro com o Espírito Santo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.